CAPÍTULO 131 Yui Como esperado Depois de ouvir essas palavras, Lindung riu amargamente em seu coração. Ele não esperava que estivesse em tão grande demanda, ele foi recrutado para auxiliar a Associação dos Mil Ouros na Batalha da Lagoa do Dan Celestial com a Alcateia do Lobo Sangrento. Agora, foi novamente convidado pelo Grande Mestre Ian para participar da Batalha da Torre. No caso anterior da Lagoa Dan Celestial, ele já havia ofendido a Alcateia do Lobo Sangrento. A Batalha da Torre desta vez era um choque entre as guildas de mestres dos símbolos de duas cidades, isso praticamente representava todos os mestres dos símbolos em ambas as cidades. Comparado com a luta da Lagoa do Dan Celestial, esta Batalha da Torre claramente seria muito mais espinhosa. Grande Mestre, este jovem apenas cultivou em energia mental por um curto período, é um pouco inadequado para mim participar de uma questão tão importante, certo? Lindung considerou suas palavras enquanto falava com atenção. Se fosse uma pessoa normal perguntando, ele rejeitaria imediatamente, no entanto, o Grande Mestre Ian era depois de tudo alguém com que ele estava em dívida. Assim, não era fácil rejeitar. Embora a quantidade de tempo que você gastou cultivando energia mental não seja considerada longa, sua habilidade ultrapassou a maioria dos jovens mestres dos símbolos da cidade de Ian. Como diz o ditado, aquele que chegou ao próximo estágio deve ser o professor, o cumprimento do cultivo é meramente secundário. O Grande Mestre Ian sorriu ligeiramente quando ele disse. Lindung sentiu um sentimento um tanto amargo em sua boca, parece que o Grande Mestre Ian estava determinado a fazer com que Lindung participasse. Ha ha, você está preocupado com a alcateia do lobo sangrento. Ao ver o silêncio de Lindung, o Grande Mestre Ian também entendeu que este jovem não iria agir sem um incentivo quando ele pediu. Lindung hesitou por um momento antes de gentilmente acenar com a cabeça. Depois de matar Veitong, ele ofendeu completamente a alcateia do lobo sangrento e deu à força da família Lin, eles ainda não conseguiriam lutar contra a alcateia do lobo sangrento. Embora estivessem sob a proteção da Associação dos Mil Ouros, ainda era um pouco desconfortável diante de uma facção como a alcateia do lobo sangrento que estava olhando para eles com cuidado. E também foi por isso que Lindung não se atreveu a relaxar em seu cultivo durante o último meio mês. Se você for capaz de manter a torre dos símbolos na cidade de Ian, posso garantir que a alcateia do lobo sangrento não se atreverá a tocar sua família Lin. O grande mestre Ian riu suavemente. Se fosse antes, Lindung talvez desconfiasse das palavras do grande mestre Ian. Afinal, embora o último fosse extremamente poderoso, ele ainda era um homem solitário. Mas agora que ele sabia que havia a guilda dos mestres dos símbolos atrás desse grande mestre, que não perdia para a alcateia dos lobos sangrentos, os olhos de Lindung cintilavam depois de ouvir essas palavras. Emprestar o poder de alguém de fora para proteger a família era apenas uma medida temporária no final, somente quando alguém conseguia seu próprio poder, ele realmente poderia proteger sua família. Depois de ver que Lindung ainda não conseguiu tomar sua decisão, o grande mestre Ian não ficou preocupado, em vez disso sorriu gentilmente enquanto dizia, de acordo com os meus cálculos, você deveria ter feito um avanço para o segundo celo nos últimos dois meses. A essa velocidade, mesmo que seu talento para a energia mental seja extremamente forte, você ainda precisa de pelo menos meio ano ou mesmo um ano para alcançar o terceiro celo certo. Lindung a sentiu ligeiramente, apesar de não se ter relaxado nem mesmo no seu cultivo durante o último mês, ele conseguiu sentir que sua velocidade não era tão rápida quanto antes. Evidentemente, avançar para o nível Ywandan avançado ou o terceiro celo dos mestres do símbolo não seria tão simples. Mesmo com a ajuda do misterioso talismã de pedra, ele ainda precisaria de meio ano, afinal, se fosse outra pessoa, seria impensável, mesmo que fosse dado alguns anos. Talvez outros achassem essa quantidade de tempo bastante curta, no entanto, com a alcateia do lobo sangrento espreitando-os, quem poderia dizer se haveria alguma alteração na situação no próximo meio ano? Eu tenho um método que permitirá que você alcance o terceiro celo dos mestres dos símbolos em meio ano. As principais seguintes do grande mestre Ian fizeram o coração de Lindung pular uma batida. Mestres dos símbolos de terceiro celo, se ele conseguisse chegar a esse nível, tendo em vista sua energia mental, provavelmente seria capaz de se igualar até a um mestre dos símbolos de quarto celo. Nessa hora, mesmo que ele não seja capaz de vencer o Yusha nem batalha, seria suficiente que o último não se atrevesse a fazer movimentos descuidados. No entanto, se o grande mestre Ian realmente tivesse esse método, por que ele precisaria de Lindung para a batalha da torre? Já disse isso antes, a torre do símbolo é considerada como um terreno sagrado para vários mestres dos símbolos. Mais importante ainda, tem o efeito de temperar e purificar a mente. Como se soubesse sobre as dúvidas no coração de Lindung, o grande mestre Ian sorriu quando disse, a torre dos símbolos está dividido em nove níveis. Quanto maior o nível, mais efetivo será o efeito de temperar e purificar a energia mental. Se você conseguir entrar no sétimo nível, você terá a chance de avançar para o nível de mestres dos símbolos de terceiro selo. Mas não subestime o sétimo nível. Dentro da torre dos símbolos está a energia mental condensada de vários mestres de símbolos anteriores. A pressão mental que existe é extremamente grande, alcançar o sétimo nível não é um feito fácil. Todos esses anos, não houve ninguém entre os membros mais jovens da guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Ian que conseguiu atingir o sétimo nível. No entanto, sinto que com suas capacidades, chegar ao sétimo nível não deve ser muito difícil. Enquanto você for capaz de suportar por dez dias no sétimo nível, você definitivamente passaria para o terceiro selo dentro de meio ano. Lindon ficou sem palavras quando olhou para a expressão sorridente no rosto do grande mestre Ian. Descobriu-se que ele ainda tinha que confiar em si mesmo, embora ele nunca soubesse sobre a torre do símbolo antes, conseguiu imaginar a dificuldade em subir a torre. Naquela época, quem sabia se ele realmente tinha a capacidade de atingir o sétimo nível? Ao ver a expressão no rosto de Lindon, o grande mestre Ian não podia deixar de admirar, isso ainda não é suficiente para satisfazer um pirralho como você. Não há nada neste mundo que venha gratuitamente, se desejar algo, você precisa lutar sozinho. Seja qual for o nível que você consiga alcançar dependerá de você, eu não tenho nenhuma maneira de ajudar. Além disso, se você realmente tiver a habilidade de ascender diretamente para o oitavo nível, disse que um ancião deixou uma habilidade secreta do espírito de nível que lá. Se você é capaz de obtê-lo dependerá do seu destino. Habilidade secreta do espírito de nível que Depois de ouvir isso, uma chama foi iluminada rapidamente nos olhos de Lindong. Durante este período de tempo, ele foi à associação dos mil ouros muitas vezes, mas as habilidades secretas do espírito que ele encontrou eram todas apenas no nível essencial. Quanto a habilidades secretas do espírito de nível que, ele nem tinha visto a menor indicação de uma. Deste modo, pode-se dizer o quão raro ela era. Pequeno, eu te falei sobre todos os benefícios, se você ainda não está satisfeito, então não há mais nada que eu possa fazer. O grande mestre Ian acariciou sua barba quando disse. Ao ouvir estas palavras, Lindong também ficou um pouco envergonhado. Ele não mais ousou hesitar quando ele rapidamente a sentiu com a cabeça, tudo será como o grande mestre diz. Embora fosse um pouco imoral para ele trabalhar como um bandido contratado para os outros, a recompensa que o grande mestre Ian havia falado era muito generosa, de modo que Lindong não era mais capaz de rejeitar. Após de ver este assunto com Lindong finalmente finalizado, o grande mestre Ian involuntariamente suspirou de alívio. Quando ele lembrou as coisas que havia prometido, sentiu um pouco de dor e ressentimento em seu coração. Este pirralho era um mestre verdadeiramente difícil de agradar. Grande mestre, quando começa a Batalha da Torre? Quão fortes serão os meus adversários? Desde concordou, Lindong também começou a perguntar sobre o oponente. Haha, a competição da Batalha da Torre é bastante especial porque não é uma competição comum. Usa outro método para determinar o vencedor, que é subir a torre. Grande mestre Ian riu um pouco quando ele disse Subir a torre. Lindong ficou atordoado, logo depois, algo pareceu ter encaixado no lugar para ele, subir a torre dos símbolos. Sim. O estilo de competição é como eu havia explicado anteriormente, subir a torre dos símbolos. Quem conseguir subir mais alto e ficar mais tempo será o vencedor final. O grande mestre Ian sorriu quando disse Não é o mesmo que a recompensa que você me prometeu, disse Lindong com espanto. Parece ser. O grande mestre Ian começou a rir, a aparência que ele tinha agora era extremamente engraçada. Enquanto olhava para o sorrateiro do grande mestre Ian, o rosto de Lindong começou a se contrair. Depois de todo esse tempo, não era uma recompensa, mas na verdade uma parte inevitável da competição. Você me pegou. Neste momento, o arrependimento já não era possível, portanto, Lindong só podia responder. Anteriormente, qual o nível alcançado pelo competidor da Cidade do Céu Flamejante? O sexto nível, e o competidor conseguiu aguentar por oito dias. O grande mestre Ian suspirou suavemente, ouvi dizer que alguns jovens gêmeos mestres dos símbolos apareceram na Cidade do Céu Flamejante. Se minha previsão estiver correta, seu resultado dessa vez será melhor do que no ano passado. Lindong assentiu, a Cidade do Céu Flamejante era, de fato, a cidade número dois na província de Tiandu. O talento potencial que tinham era melhor do que o da Cidade de Ian. Portanto, desta vez, se você quiser alcançar uma vitória, você precisa trabalhar duro e ascender para o sétimo nível da Torre dos Símbolos. O grande mestre Ian usou uma expressão séria em seu rosto enquanto falava. — A Cidade de Ian é enorme, deve haver outro jovem e confiável mestre dos símbolos na Guilda dos Mestres dos Símbolos, certo? Lindong apertou as sobrancelhas. Poderia ser que eles estavam colocando todas as suas expectativas unicamente nele. — Haha, minha Guilda dos Mestres dos Símbolos, naturalmente, tem alguns indivíduos talentosos. O grande mestre Ian deu com um risinho. Logo depois, ele ligeiramente bateu palmas enquanto sua risada ecoou, a porta de bambu foi suavemente empurrada, enquanto uma figura elegante passava. Lindong virou a cabeça para olhar para trás enquanto um olhar atordoado atravessava seus olhos. A figura da menina era alta e esbelta, vestindo um vestido violeta, sua pele era como a neve enquanto as sobrancelhas estavam bem torneadas. Um rosto oval, uma pequena boca de vermelha e características delicadas juntaram-se para criar uma mulher extremamente bonita. No entanto, esse rosto gelado e bonito dizia claramente aos outros que ninguém deveria se aproximar. — Mestre? A menina vestida de violeta entrou na sala de bambu enquanto se inclinava em direção ao grande mestre Ian. Sua voz era clara, mas estava fria. Desde que entrou e cumprimentou seu mestre, a menina vestida violeta não olhou sequer uma vez para Lindong. No entanto, Lindong não sentiu que isso fosse inesperado. Embora essa garota fosse verdadeiramente bonita, ela era claramente uma rainha de gelo não razoável, se ela o tivesse saudado gentilmente, teria sentiria algo errado. Ela é a mais destacada entre os jovens da minha gilda dos mestres dos símbolos, Ziyui. Atualmente, ela é uma mestre dos símbolos de segundo celo. O grande mestre Ian sorriu quando ele disse. Ao ouvir estas palavras, Lindong também ficou um tanto surpreso. Ele não antecipou que essa beleza gelada era na verdade uma mestre dos símbolos de segundo celo. Parece que seu talento de energia mental era muito bom. Ziyui, meu jovem amigo Lindong também é considerado um dos meus mestres dos símbolos da cidade de Ian. Desta vez, eu o convidei aqui para o assunto da Batalha da Torre, e também como um tipo de seguro. O grande mestre Ian olhou para a beleza gelada chamada Ziyui enquanto falava suavemente. Depois de ouvir as palavras do grande mestre Ian, Ziyui finalmente lançou um olhar gelado a Lindong e disse com uma voz indiferente, Mestre, desta vez, farei com que a cidade do céu flamejante volte derrotada. Seu tom era plano e um pouco gelado. Mesmo que ela não tivesse dito diretamente, Lindong poderia dizer que sentiu essa jogada feita pelo grande mestre Ian era desnecessária.